Será que imigrar enfraquece ou fortalece o casal? Quer saber? Vem com a gente! Eu sou a Fernanda! Eu sou o Leandro! Antes de começar o vídeo, deixa o gostei aqui pra nós e se inscreve no canal! No começo, tudo é lindo! A gente chega, tira foto com as estátuas, com os monumentos, né? Tudo é lindo! A gente tira foto romântica nos rios, com aquela natureza diferente, não é assim? É, a gente nota que as ruas são limpas, prédios bonitos, você sente que realmente você está na Europa, né? Exatamente, aquelas fotos maravilhosas, românticas no lago, né? Mas aí você chega e depois fala, opa, não tô de férias, eu tenho que trabalhar, vou procurar um trabalho. E como é essas dificuldades? E como é que a gente vai lidar com essas dificuldades? Será que isso enfraquece o casal ou isso fortalece o casal? Bom, no nosso caso, a gente enfrentou as coisas muito de frente. Tanto também a gente não esperava facilidade ao chegar aqui. Tampouco tantas dificuldades. É, nada é fácil. Só quem migra que sabe as dificuldades como são, não? Verdade, afeta toda a família. Sim, os filhos. O relacionamento. Tudo em geral. Porque a cada momento é um que enfraquece. Porque às vezes você tá lá fora e dá com a cara, burros nágua, como é que fala? É, dá com os burros nágua. Dá com os burros nágua. E quando você volta pra casa, às vezes você briga com a esposa, com o marido e com os filhos, você tá nervoso. Então se quando você chega, a pessoa que te recebe não tiver mais calma pra poder suavizar essa situação, né? As coisas vão ficar pesadas pro casal. Aí tudo, tudo, tudo é afetado. Relação entre marido e mulher, relação com os filhos, né? E uma vantagem, não é uma vantagem, mas quando a gente tá longe da família também, tudo muda, né amor? Nós quando estamos perto da família, a gente sente que a gente tem o apoio dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos tios, dos nossos avós. E isso fortalece, nos fortalece como pessoa. Mas tem uma desvantagem porque às vezes te enfraquece enquanto casal. Então você estar aqui e tendo que enfrentar dificuldades junto com a sua esposa, com o seu marido, isso te fortalece enquanto casal. Isso eu noto que a gente teve que compartilhar mais as coisas. Nós tivemos que correr atrás das coisas juntos, tivemos que sair tentando falar com as pessoas sem saber muito como falar ou como chegar nas pessoas juntos. E isso no nosso caso, isso fortaleceu muito nós como casal. É porque às vezes a gente procura na família a razão que a gente quer, né? Dentro do nosso relacionamento. A gente só procura alguém pra falar assim, você tem razão, nossa. Se eu falo com a minha mãe, ai mãe, nossa o Leandro faz isso, isso sabe, eu não gosto. E se minha mãe falar, apesar de que não é dela, mas assim, se ela fala, ai é, não deixa não filha, não deixa não, sabe? Agora assim, como não tem ninguém pra interferir nisso, a gente resolve sozinho. E às vezes é melhor mesmo a gente resolver sozinho porque a gente resolve isso bem resolvido. E acaba tudo bem porque a gente só tem um ao outro aqui. Então por uma certa, por um certo momento isso é positivo, né? Porque claro que a nossa família vai sempre apoiar nossas dores e nossos amores, né? Claro. Então eu acho que pra nós, uniu mais. Sim, no nosso caso sim. Nós soubemos de casos e presenciamos alguns casos aqui que o casal acabou se deixando levar mais pelas dificuldades do que pelo desafio, né? Mais como os obstáculos como uma barreira do que como um desafio a ser vencido. E acabaram, o casal acabou se desfazendo, infelizmente. É, isso passa porque também a gente, às vezes quem é muito mais agarrado à família, eu falo assim, eu sou também, eu amo minha família, sabe? Mas como eu fui criada mais assim, eu morei fora em várias cidades, então assim, eu tô mais acostumada a ficar longe da família. Não tô falando assim, igual, de país é diferente, porque quando você tá em cidade diferente você vai ver a família mais vezes, tem o apoio da família. Mas aqui, tipo, você tá sozinho com os filhos, sabe? Você não tem a vovó, vovô, isso faz falta. Mas só que você acaba tendo que ser muitas coisas pro seu filho, entendeu? Então acaba que o relacionamento, isso no relacionamento pesa bastante. Mas acaba que a gente acaba tentando dividir. Até hoje, claro, a gente passa as coisas difíceis aqui com as crianças, falta da família, né? Tios e tal, mas acaba formando uma família nova, vamos dizer assim, né? Que a gente escolheu aqui pra gente. Mais forte, mais unida, né? Exato. Bom, no nosso caso, como nós dissemos, todas as dificuldades e o fato de a gente ter mudado de país nos uniu ainda mais. A gente fortaleceu o nosso casamento e a gente evoluiu muito como casal. A vinda pra cá, na verdade, pra nós, foi muito positiva. Bom, então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E se você também tem uma experiência pra contar pra gente em relação ao casal, como foi a sua vida aqui fora, pode contar pra gente aqui no comentário, porque isso é válido pra muitas pessoas que pretendem sair e às vezes tem um medo, né? Então cada vida é um mundo, cada mundo é uma vida, então... É verdade. Então, assim, repende muito de cada casal, tá? Do apego que cada um tem com a sua própria família e... Enfim, tá? Então é isso, conta aí pra gente, tô esperando vocês contarem, tá? E não esquece, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!